Você Partiu O sopro do passado desfaz, agora é cinza, tudo acabado e nada mais. Você Partiu de madrugada e não me disse nada, isso não se faz. Me deixou cheio de saudade e paixão, não me conformo com a sua ingratidão. Você Partiu Saudades me deixou, eu chorei, o nosso amor foi uma chama, o sopro do passado desfaz, Agora é cinza, tudo acabado e nada mais. E nada mais. Cinza.